A polícia tenta, um outro assunto, desarticular uma quadrilha suspeita de aplicar golpes com investimentos em moedas virtuais e bolsa de valores. Pelo menos 25 pessoas de Goiás e de outros 5 estados caíram no golpe. É aquela velha promessa de dinheiro fácil com lucros exorbitantes. O prejuízo estimado pode passar de 10 milhões de reais. Este empresário prefere não ser identificado. Ele é um dos investidores que perdeu dinheiro. No início, os pagamentos eram feitos normalmente. Nos 4 a 5 primeiros meses dessa, entre aspas, empreitada, ele sempre pagava tudo certo, no mesmo dia, em todo mês. E aí depois começou a narrativa de que as contas foram bloqueadas, porque ele não declarava imposto, e aí a Receita bloqueou as contas, e esse processo foi em um, dois, três meses até que ele desaparecesse. O esquema seria comandado por João Vítor Bonifácio Moraes, de 22 anos. Nesta gravação, ele diz que vai providenciar o pagamento. Amanhã, 10 horas eu estou no banco, aí o meu contador vai comigo, 11 horas, meio-dia está na sua conta. No dia seguinte, tenta explicar o atraso no pagamento. Estou até com vergonha, mano, eu não sei o que eu falo. Não consegui de novo liberar minha conta, está dando inexistência, não sei o que, não sei o que. Ele falou que vai tentar de novo. Segundo a polícia, tudo não passava de um golpe, que começou a ruir em novembro do ano passado. Ele e a mulher, Marcela Arruda Marques Faria, tiveram a prisão decretada pela justiça. Os dois estão foragidos. A suspeita da polícia é que eles já estejam fora do Brasil. A gente até está em contato com organismos internacionais. O pai de João Vitor foi localizado e preso em Goiânia. Todos tiveram as contas e os bens bloqueados pela justiça. Os suspeitos diziam ser donos de uma agência de investimentos especializada em criptomoedas, bolsa de valores, apostas esportivas, além de compra e venda de produtos eletrônicos. Como é comum nesse tipo de golpe, ofereciam uma possibilidade de retorno muito acima da média do mercado, entre 10% e 30% ao mês. Apesar de parecer um crime de pirâmide por causa dos grandes valores que são oferecidos, é um estelionato, porque ele capita a vítima, a vítima vai atrás dele e ele faz essa promessa individualmente. A gente tem muitos casos aqui semelhantes. Já procuraram a polícia pelo menos 25 vítimas de Goiás e outros cinco estados. Este empresário é um deles. Ele modulava a narrativa conforme o cliente, vamos colocar assim, porque para mim não era investimento, já era iPhone. Para outras pessoas era investimento e não era iPhone. Para outras era aposta esportiva, que eu fiquei sabendo também. Então ele modulava a conversa a gosto do freguês. O prejuízo estimado até agora é de 10 milhões de reais. A gente tem entre as vítimas, sempre vítimas, a gente percebe de grande valor aquisitivo. Tem um grupo de médicos, tem um grupo de advogados e um grupo de empresários. Ele captava uma vítima aqui, seduzia aquela vítima, começava a pagar os rendimentos prometidos e a partir disso ele levava essas vítimas para fazer viagens luxuosas, presenteava com objetos de luxo, relógios, comprou carros. E aí E aí E aí